Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Frye com mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou ensinar a vocês como resolver esse problema aqui. Esse problema aqui, que eu tirei um print que eu estava com esse problema aqui, mas eu consegui resolver ele. E eu vou ensinar pra você. Você tá lá no seu navegador e você tem que entrar numa página, aí a página demora a carregar e depois aparece esse erro aqui, ó. Dizendo que não é possível acessar esse site e diz que não é possível encontrar o endereço DNS do servidor do site que você quer entrar. Isso acontece quando o seu endereço DNS, o endereço DNS do site não é compatível com o endereço DNS da sua operadora, da sua internet. Aí dá um erro. Aí pra resolver isso, você vai ter que entrar, você vai ter que mudar o endereço DNS da sua internet. Pra fazer isso, você vai vir aqui nesse computadorzinho aqui, você vai clicar aqui nele. Você vai abrir a central de rede de compartilhamento. Você clica aqui. Vai vir aqui, alterar as configurações do adaptador. Você vem aqui, conexão, local. Clica com o botão direito. E vai em propriedades. Aí você vem aqui. Abaixa, desce. Aí você vem nessa opção aqui, protocolo TCP barra IP versão 4. TCP barra IPv4. Se você encontrar dois desse, o IPv6 e o IPv4, você vai no IPv4. Viu, pessoal? Você vai sempre no IPv4. Você clica, dá dois cliques nele. Aí vai abrir isso, propriedades do protocolo. Aí você deixa como está aqui. Isso já é outra coisa. Você vem aqui. Pra resolver esse problema, você vai ter que vir aqui. Aqui. Tá. Provavelmente, não sei o que vai estar marcado essa opção. Obteu o endereço dos servidores DNS automaticamente. Vai obter os endereços DNS automaticamente. Mas você vai ter que, você vai clicar aqui nessa opção. Usar os seguintes endereços de servidor DNS que você vai dizer. E o servidor, o endereço DNS que eu vou utilizar é o endereço DNS da Google. Que, que a maioria dos sites são compatíveis. E entro sem dar aquele erro. Você vai clicar aqui, nesse campinho aqui. Você vai clicar no 8. Você vai dar uma setinha pro lado. Vai clicar no 8. De novo. Setinha pro lado. 8. Setinha pro lado. E 8. Agora, aqui embaixo. Aí você vai clicar de novo. 8. Setinha. 8. Setinha. Agora, aqui você vai dizer. Você vai clicar no 4. 4. Setinha. 4. Então é isso. Você clica em OK. Clica em OK. Fecha. Abre seu navegador. Vê se tá tudo OK. Espera alguns. Alguns segundos. E a sua internet vai voltar ao normal. Sem aquele erro. Sem aquele erro. Se você quiser, você pode reiniciar o seu computador. Se você quiser, você pode reiniciar o seu navegador. Mas não precisa. Entra no seu navegador. Tá demorando um pouquinho. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos entrar no Facebook. Pra ver se dá esse erro. Teste minha conexão. E fazendo esse método. Sua internet pode melhorar consideravelmente. O ping da sua internet. Porque ela vai ficar mais rápido. O endereço DNS do Google é bastante eficaz. Pessoal, voltando aqui. Eu entrei aqui no site da minha conexão. E eu fui fazer o teste aqui. Mas eu esqueci de gravar o teste pra vocês. Mas eu fiz o teste aqui. E deu 8 megabytes. Sendo que minha internet. O plano que eu assino pra minha internet. É só de 3 megabytes. Minha internet no plano é de 3 megabytes. E aqui tá 8. Mas ela costuma chegar a 6. Depois que eu fiz isso aqui. Ela chegou a 8 megabytes. E isso é muito bom. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham... É... Se livrado desse erro. De DNS não encontrado. Espero ter ajudado. Se eu ajudei você. Clica no botão gostei. Que vai me ajudar bastante. Falou pessoal. Abração. Tchau.